E aí, galerinha! Professor Bruno Yatarola aqui de volta para mais uma música na flauta doce. Desta vez, vocês irão tocar Clarão da Lua, também do caderno de flauta doce Sopro Novo da Yamaha. Para esta música, vocês utilizarão apenas as notas Sol, Lá e Si. E desta vez, as figuras rítmicas de Mínima, Semínima e Mínima com um pontinho do lado, que vai deixar a nota um pouquinho mais longa, mais demorada. Preparados? Peguem a flauta doce e vamos tocar! Muito bem, galerinha! Agora, vamos tocar mais uma vez Clarão da Lua com um acompanhamento de piano. Preparados? Valendo! A Lua com um acompanhamento de piano. Muito bem, pessoal! Lembrando daquela dica, se precisar diminuir a velocidade do vídeo, para treinar a música mais devagar, vocês podem usar o próprio recurso do YouTube, clicando em velocidade de reprodução. Certinho? Desejo um bom treino para vocês, deixem a curtida aí no vídeo também, inscrevam-se no canal, compartilhem com os amigos, e tchau, tchau! 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 Tchau!